Eu não conheço vocês, não sei quanto tempo vocês estão juntos, não sei se vocês estão vivendo o casamento ou o sacramento do matrimônio, mas eu tenho certeza que poderá virar um sacramento do matrimônio, uma fonte de vida, de amor, de alegria, de cura, de bênçãos e de graças, como queremos meditar na última pregação do acampamento Jatá. Se você colocar aqui, o fundamento é a palavra. Instrui o simples, só quem é simples, deixa-se instruir pela palavra. E isso é uma profecia de Jesus que está no capítulo 11 de Mateus. Eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos poderosos e as revelastes aos pequeninos, aos simples. Quem não se fizer simples, não adianta. Porque Maria já cantava no Magnificat, que Ele eleva os humildes, os simples, a palavra que instrui. Os preceitos do Senhor são retos, firmes. Deleitam o coração. Olha que expressão. A expressão do missal hoje é a alegria do coração. Até em consonância com a primeira leitura. A nave Maria está aqui, versículo 9. Deleitam. O que é deleitar o coração? Ô meu irmão, minha irmã, eu não conheço você, mas eu estou apostando que essa é a sua maior necessidade. Quem tem um coração deleitado no Senhor, quem tem essa alegria interior, aconteça o que acontecer. A pessoa está firme. Firme é o contrário de doente. Infirmus. Infermo. Não firme. Está firme, inclusive, quando morre alguém, não fica descabelando. Está firme, inclusive, quando só consegue derramando gota a gota. Como dizem os alemães, quando chove, gotas caem. Gota a gota. Está firme. A palavra do Senhor deleita o coração. Os mandamentos do Senhor é luminoso. Esclarece os olhos. A pessoa está tapada, a pessoa não enxerga aquilo que nós meditávamos ontem. Olha para a pessoa e enxerga a pessoa, não vê além, não vê através, não vê a pessoa fora de si. Não vê.